Tamo junto meu lindo É nóis lindão, obrigado Glau Milson, tamo junto Valeu Vini e Charada também pelo sub Proff Neto, tamo junto lindos Ali ó, tem cara ali ó Que? Passou dentro da cabeça dele, que porra é essa? Chazica se inscreveu Tá ali atrás Precisa bater? Tá, eu tô brincando meu lindo Eu não vi se ele saiu ou não Não, tá lá ainda Mentira Esse cara tá difícil de acertar Olha, olha, olha Tá lá em cima da cabeça dele e não pega, parece que tá pegando ferro Uhum Ih, ele tomou de lado eu acho Pois é, foi o smoke eu acho, o da amigo dele Eita, aí se inscreveu aí Foi o smoke dele também Mira lá pra mim, fazer uma H aí Ah, pior que ele fez esse smoke, eu vou voltar Ele saiu já É Obrigado Saizica, valeu FRT danse, tamo junto lindos O que vocês tiram? Será que é lá em cima do morro? Ou é na casa? Ah é na casa, olha o carro lá Olha só Tá porra Cimento Ah, que dá Na frente Ah, tô até agachado Boa Vai ter que passar o outro Segura e bora Eu errei o tiro Vai passar, vai pegar na passagem Confia? Ah Eu fiz contigo Cadê o timing agora? Ah, que levou um costas Erra Vai Tá quase sem uma roda Não tá subindo Alguém deixou essa porra com um de rodinha Nossa, até me lambuzei toda aqui embaixo Fala que eu dou esse carro aí Ah, eu não gostei da buzinada dele A buzinada dele me pegou Vai, Connie Tomou Nossa, foi rasgado Roba kill Mata o cara da casa 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 Eu não enxerguei o cara Roubei a kill dele e noquei ele Eu não enxerguei o cara Dirige um pouquinho pra eu curar Vai, vai 3, 2, 1, já Eu curar não, desculpa, pra eu carregar Tá Direita vindo Direita vindo Direita vindo Dentro da casa Eu vou entrar Tá na frente Nossa, MK rasga demais, véi Você lembra de algum quitão? Hum Não Eu joguei de MK na ultima, pode pegar Quer dizer, eu nem joguei né Mas Eu peguei Mas eu como então Aí Vou descar a ele né Eita, aí God Eu desisti Aí não desistiu dela, humilde aço Ih, desistiu Não, desistiu Tudo bem, tudo bem Por MK você tá perdido Pelo combo divino Mas tem que jogar os caras ali pra perto, hein Que? Tem que jogar os caras ali pra perto Ó no mou descendo lá, ó Mano, eu tô de MK pra perto Se um derline 77 se reinscreveu por 2 meses Fala Tec